A bebê estuprada dentro de um hotel na zona leste de Manaus já foi vítima de outros abusos. Foi o que apontaram as investigações da polícia. Os supostos pais da criança foram presos em flagrante. Foi nesse motel na zona leste da capital que o casal foi flagrado com a criança. Uma funcionária ouviu a bebê de sete meses chorando em um dos quartos e chamou a polícia. Um médico peruano de 45 anos e a amante dele, também peruana, de 24, foram presos e levados para a delegacia. Eles se dizem pais da bebê. Mas isso ainda é investigado porque a criança não tem registro de nascimento. Essa criança não é registrada, essa mãe se intitula mãe e esse cidadão flagranteado seria o pai da criança. Mas, segundo a mãe, sempre se recusou a registrar criança porque só faria isso após um exame de DNA. Segundo a polícia, um laudo do Instituto Médico Legal comprovou o estupro e constatou ainda que a criança já foi vítima de outros abusos. Essa criança já vinha sendo abusada e isso ficou muito comprovado e evidente no laudo, já vinha sendo abusada há muito tempo. Então, se não fosse a postura dos funcionários do local de ligar para a polícia militar, talvez nós não tivéssemos. A polícia civil não teria conseguido descobrir e não teriam acionado a polícia militar e levado essa situação à delegacia especializada. O casal não vive junto. Segundo a polícia, a mulher conheceu o médico quando foi trabalhar na casa dele. Eles se relacionaram, ela acabou grávida e ele a levou para Uarini, município do interior do Amazonas, para tomar conta de uma drogaria. Segundo a polícia, o médico atende em hospitais do interior. A criança foi encaminhada para um abrigo e o casal foi indiciado por estupro de vulnerável. Um grupo foi preso hoje de manhã com drogas, armas e cerca de 600 dólares. Priscila Mello tem os detalhes. A quadrilha foi abordada por volta das 5h30 da manhã na Avenida Pedro Teixeira, zona centro-oeste da cidade. Aurivan Campos de Araújo, Jair de Souza Batista, Adrian Hugo de Souza Barbosa e Francisco das Chagas estavam neste carro. Dentro do veículo foram apreendidas drogas e armas. Na casa de Adrian, a polícia encontrou cerca de 600 dólares. A gente acredita que esse dólar seja de origem lá, como eles trocam agora por droga lá na fronteira. E eles trocam o dólar para comprar droga lá na fronteira. Todos são acusados de cometer assaltos aqui na capital. Isso aí foi uma operação em resposta ao homicídio do Vera Alves, na área da Vigema Segunda Sicom. E a gente fez uma saturação na área e várias abordagens quando conseguiu o êxito nesses elementos aí. Três deles já tinham passagem pela polícia por tráfico e roubo. E a suspeita é que a quadrilha faça parte de uma facção criminosa que atua na região. Dois homens foram presos na tarde de hoje na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Eles transportavam no porta-malas de um carro cerca de 26 quilos de maconha do tipo skunk. Além da droga, foram apreendidos o carro, um revólver calibre .38. Os dois foram levados ao sexto distrito integrado de polícia, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A contenção de gastos na prefeitura de Manaus ajudou a equilibrar as contas do município. E a capital está no topo das listas que mais atenderam as exigências da lei de responsabilidade fiscal no país. O prefeito se pronunciou na manhã desta sexta-feira sobre o assunto. Ele diz que o público vem quem é que é mais adicais no lidar com as contas públicas. Aí o Manaus foi considerado a primeira cidade brasileira. Para Arthur Neto, o reconhecimento da boa gestão do dinheiro público foi resultado da redução de custos do município. O Manaus foi escolhido pela Fijan, a Federação da Redústria do Rio, a capital mais equilibrada financeiramente dentre todas as capitais. Se a gente leva em conta 5.670 prefeituras, aí nós fomos a 33ª, o que não é brincadeira. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, CEMEF, o equilíbrio fiscal manteve as receitas municipais e facilitou investimentos nos últimos dois anos. A gente conseguiu melhorar os indicadores fiscais, contratar operações de crédito para o município. Nós fizemos até uma operação inédita com o Banco Mundial de 150 milhões de dólares e conseguimos também captar recursos de convênio. Manaus ocupa o primeiro lugar como a cidade que mais atendeu os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O levantamento foi divulgado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E durante a tarde, o prefeito Arthur reinaugurou a Unidade Básica de Saúde João Nogueira da Mata no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. Além da nova estrutura da UBS, os serviços também foram ampliados. Novos consultórios com dispensação de medicamentos, com serviço odontológico, enfim, com tratamento de assistência social, de serviço social para aqueles que possuem Bolsa Família, com leite do meu filho. Então, são diversos serviços que estão sendo ofertados aqui nessa unidade básica. Durante a visita, também foi anunciado que o deputado federal Arthur Bisneto é o novo chefe da Casa Civil do município. A Casa Civil vai, a partir de agora, discutir o destravamento da obra do T4, do shopping. Não dá para aquilo continuar do jeito que está. Problemas burocráticos, falta de vontade de alguns, mas o shopping T4 tem que sair do papel de uma vez por todas. A Prefeitura de Manaus acertou com os empresários que 300 novos ônibus iriam para as ruas de Manaus. Até agora foram 30. É um aviso bem claro para eles, cumpram a palavra. Se não há subsídio, a passagem aumentou, está onerando o bolso da população. Eles têm a obrigação de botar os 300 ônibus nas ruas. Ainda este mês, outras mudanças devem ser anunciadas pelo prefeito de Manaus. Em instantes você vai ver que o turismo de aves em Presidente Figueiredo tem chamado a atenção de brasileiros e estrangeiros. É daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti